Esse é o acampamento do pessoal do evento do lançamento da Freelander 2 da Land Rover Aqui na Praia do Marco, no município de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte Ali vão ser as tendas Aqui a barraca por dentro Uma areazinha Por dentro da barraca Essa é uma barraca dupla Com duas camas Ali na frente será o refeitório Essa outra tenda será uma área de lazer Convívio Perdão A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoas trabalhando, os últimos detalhes, acampamento dos trabalhadores. E essa aqui é a Roberta, proprietária idealizadora da Overland, hospedagem pop-up, dando os últimos acabamentos aqui nas tendas dos banheiros. Mais atrás vemos o acampamento dos trabalhadores, dos funcionários. E é isso aí pessoal, é a Overland no Philander 2.